Skins e capas anti poeira para o seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. Black Friday é na Promotech Games, comunidade de descontos onde você pode economizar através do site ou dos grupos de WhatsApp, onde a Promotech sempre posta as melhores e mais recentes promoções, link para o site e para os grupos na descrição. Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem para a Troca Game, a loja especializada em games e consoles novos e seminovos. Conheça a Troca Game pelo site ou pelas lojas físicas nos shoppings Eldorado, Metro Tucuruvi ou International Shopping Guarulhos, links na descrição. E aí galera do canal dos Tão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, começando por The Kalisto Protocol, o jogo de survival horror tiro em terceira pessoa do mesmo criador de Dead Space, que acabou falhando em recriar a fórmula de Dead Space, né? Mas ainda assim é um jogo divertidinho, se você pegar preço cheio nele, acho que não vale a pena, mas se você pegar ele numa assinatura da Plus, igual saiu aí, né? Ou pegar emprestado um amigo, você vai se divertir. Você deve estar se perguntando, se Dão o jogo já é curto, ele tem 10 horinhas aí de duração. E sim, eu ainda acho que ele devia ser menor. Sabe por quê? Porque dessas 10 horas de jogo, tranquilamente umas 2 ou até 3, você passa só empurrando analógico pra frente. Pois por algum motivo sagrado e celestial, colocaram 1 milhão de tela de loading disfarçada nesse jogo, quando você passa, por exemplo, por algum corredor, sabe? Tem algum corredor fechado, você tem ali um vão entre um armário e uma parede, uns escombros, né? Um duto de ar. Sabe esses momentos que você só empurra o analógico pro personagem passar devagarzinho nesses locais? Isso acontece a cada 5 minutos em Callisto Protocol. O jogo já tem um ritmo meio desbalanceado, um ritmo que não é muito legal, que em momentos tira a sua atenção, e ainda te coloca pra passar por um milhão de vãos, um milhão de escombros e coisas assim. E certeza que de tanto lugar que você passa nesse jogo, mais de 2 horas é só nisso. É como se fosse, vai, 10 horas de campanha, 2 de cutscene, isso é o que o povo fala, né? Aqui é só de se empurrar o analógico pra frente pra passar num lugar, sabe? E ele acaba ficando bem cansativo, parece que você jogou bem mais de 10 horas, porque ele cansa, tá ligado? Ele podia ter suas 7 horinhas ali no máximo, 6, né? Sendo um pouco mais direto ao ponto, ou que essas horas aí que você gasta só empurrando analógico fossem melhor utilizadas pra exploração, pra upgrades, o combate do jogo que também não funciona tão bem. Ele podia ter ou menos tempo, ou um tempo melhor executado. É um dos poucos casos de um jogo que tem apenas 10 horas, que você cansa de jogar essas 10 horas, tá ligado? Tem jogos que a gente passa da 100 sem nem ver, né? Imagina você cansar com 10. É o caso de Callisto Protocol e o próximo game aqui dessa lista, que é o primeiro Alan Wake. Alan Wake 1, cara, que eu joguei agora o remasterizado, eu não tinha jogado ele até hoje. Joguei o remasterizado e zerei pra poder jogar o Alan Wake 2, que estou jogando neste momento. Não me leve a mal, a história do primeiro Alan Wake, ela é sensacional, e pra mim é o que carrega o jogo nas costas com tranquilidade. Porque o gameplay e a exploração dele, eu considero muito fraco. E assim como o próprio Callisto Protocol, pra mim 10 horinhas do primeiro Alan Wake foram bem cansativas. Você tem uma noção, eu já tenho 10 horas no Alan Wake 2 e nem percebi, tá ligado? De tão melhor que o jogo é, né? Distribuindo os seus momentos principais, distribuindo a sua exploração, o seu combate, sua história. Olha, o 2 com 10 horinhas que eu já tenho, ainda tô curtindo, ainda tô curioso pra jogar. E o 1, eu não aguentava mais, parece que o jogo não tinha fim. Isso é porque o jogo, ele tem uma estrutura bem linear, você só anda pra frente e mata inimigos que vêm na sua direção. Com pouquíssima exploração, pouquíssimo a fazer além disso. E o combate do jogo, embora interessante de início, de você ter que tirar a escuridão dos inimigos, né? Pra depois atirar neles, ele fica bem cansativo. Principalmente momentos do jogo que vêm inimigo demais, enfrenta exércitos e exércitos de inimigo. E você até acaba se perdendo um pouco na história. Porque tem algum clímax que acontece, você tá ansioso pra ver qual é desse clímax. E o jogo fica ali, 2 horas só te tacando inimigo sem parar. Se tirar essas partes de muitos combates de necessários, o jogo com certeza teria umas 7 horas de duração. E seria muito mais dinâmico, com uma fluidez melhor de se zerar, do que ele tendo suas 10, 11 horas. Pra vocês verem como distribuição de mecânicas e tudo mais, melhoram ou pioram a duração de um jogo. O jogo pode ser curto, mas ainda assim parecer longo, porque ele não é bem distribuído. Então agora eu tô com 10 horas de Alan Wake 2 e nem vi passar. Tô louco pra continuar o jogo e zerar, falaram que tem umas 20 horinhas, né? Acho que está bem distribuído aí, aparentemente. Até agora, que eu estou jogando. Então pra mim, Alan Wake 1 também devia ser menor. O mesmo vale pra Plague Tale Racken. A sequência do Plague Tale Innocence, que eu gosto bastante, elogiei muito aqui no canal. Mas confesso que não fui tão fã assim de sua sequência. O primeiro jogo, ele tinha suas 10 horinhas de duração. E o segundo tem suas 20, é o dobro do tempo aqui. Só que diferente do exemplo que eu dei de Alan Wake aqui. Onde o 1, ele não sabia distribuir essas horas direito, podia ser menor mesmo tendo 10 horas. E o 2, ele tem 20, mas ele entrega motivos pra essas 20 horas, né? Ele traz novas mecânicas, nova exploração, novos conceitos. O Plague Tale Racken, ele não tem nada de novidade notória em relação ao jogo anterior pra ter o dobro de duração de campanha. Em sua essência, ambos são os mesmos jogos aí, 90% focados em narrativa. Apenas andar, ouvir o que os personagens estão falando, se interessar pela história e de vez em quando engajar em um momento de stealth bem meia boca. Não me leve a mal, eu amo a história dos dois jogos, os gráficos, os personagens. Pra mim é isso que carrega, é isso que fez, por exemplo, zerar o Racken. Mas o Racken não precisava de jeito nenhum ter o dobro da duração do game anterior, se ele não tem nada de realmente novo a oferecer. É a mesma experiência, o novo tinha uma duração redondinha, 10 horas terminava num clímax bacana. Considerando que é um jogo que não tem muito o que oferecer em seu gameplay, em suas mecânicas, as 10 horas eram bem distribuídas. Com 20, tendo a mesma exata abordagem, ele acaba ficando muito longo. Porque, como eu disse, 90% do tempo é andando e conversando. Então eu só fui carregado, assim como no Alan Wake 1, fui só carregado pela história do jogo mesmo, que me fez ir até o final. Pelo game em si, pela gameplay, pela experiência de jogar, eu já teria desistido faz tempo. Pra mim, o Plague Tale Racken podia ter a mesma duração do Innocence, do jogo anterior, ou pelo menos ser um pouquinho maior, ainda mais se ele oferecesse alguma coisa pra ser maior. Mas não, acaba sendo a mesma experiência dobrada no tempo, meio que de graça aí, sem muito acrescentar. Então fica bem maçante. E aí nós temos aqui uma trilogia, que eu coloquei num RAW aqui apenas, né, que é a trilogia Assassin's Creed RPG. Podemos falar aí do Origins, Odyssey e Valhalla. Sim, jogos de RPG tendem a ser maiores, portanto, né, pela exploração, pelo upgrade dos personagens e tudo mais. Assassin's Creed RPG tem essa proposta de ser experiência massiva mesmo, mas eu ainda acho que eles perderam um pouco a mão. A Ubisoft às vezes perde um pouco a mão nesse sentido. O Origins até que tem uma duração mais tranquila, mas o Odyssey e o Valhalla, meu Deus do céu, esses jogos eles passam das 100 horas assim, num piscar de olhos, não precisando passar delas, tá ligado? Sim, os 3 jogos tem mapas gigantescos, uma campanha até que longa, muitas missões secundárias, upgrades e coisas pra se fazer. Você nunca vai tá parado nessas 100 horas. Mas ainda assim, em certo momento você vai ficar bem arrastado, você vai acabar se pegando fazendo as mesmas coisas de novo e de novo, só limpando áreas do mapa, virando mais uma obrigação do que exatamente um divertimento. Pra mim esses jogos na média das 50 horas de duração tava ótimo, 50, 60 ali, se você adicionar as DLCs e chegar no 100, ok, mas eles sozinhos, só com seu conteúdo base, chegam a 100 horas ou mais, cara, e podia ser menor, tá ligado? Principalmente em momentos em que o jogo enrola de propósito, pega o Assassin's Creed Odyssey e que ele não te deixa avançar se você não tiver no nível certo, por exemplo, ou você até pode tentar, mas você vai morrer, né, você tem que tá no nível adequado. Ou tendo que achar todos os membros da Ordem dos Anciões pra ter o final certo ali da história e tudo mais, entendeu? Isso leva muito tempo e é arrastado de propósito, entendeu? Por isso que ao mesmo tempo eu gostei que o Mirage foi menor, mas ainda assim ele tava no vídeo de ontem que ele podia ser um pouco maior, né? É que aí é 880, né? Ou é 100 horas ou é 10, calma aí, faz um meio termo, Ubisoft. Precisamos de um meio termo aqui, né, pra ser 880. Pra mim o tempo de duração ali de um Black Flag é um tempo legal, tá ligado? Umas 20 horas de campanha, uns 30, 40 pra platinar, 50, 60 horas no máximo pra fazer 100% ali do jogo, platinar mesmo. E você, concorda, discorda, acha que Assassin's Creed é os RPG, eu tô falando aqui, tá? Deviam ser menores ou você gosta que eles tenham mais das 100 horas de duração aí? Comente. E pra finalizar temos meu arco inimigo aqui no canal, muita gente não aguenta mais eu falando dele, mas ele se encaixa nas minhas listas de reclamar, em todas, é impressionante. Que é o Mafia 3. Que ele tem só as 20 a 30 horas de duração de campanha e sim mais de 50 horas só de 100% e não precisava nem um pouco, cara. Tudo isso podia ser diminuído muito facilmente. Simplesmente se o jogo tivesse fast travel, então justamente por ele não ter viagem rápida, metade dessas horas aí é porque você fica dirigindo de um ponto ao outro do mapa. Então, né, com certeza faz demorar muito mais toda hora ficar andando por aí no jogo. E outra, pelas obrigatoriedades sem muita necessidade que esse jogo te dá pra avançar na história. Você precisa enfrentar bases de inimigos até expor o chefão pra ir matar o chefão de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, só pra poder avançar um pouquinho na história. Então você fica fazendo a mesma coisa de novo e de novo, sem fast travel, né, sem viagem rápida, indo de um ponto ao outro do mapa incansavelmente, só pra poder zerar a campanha, que no total mesmo, se for pegar a história em si, deveria ter umas 10 horas. Tira toda essa enrolação de bases de inimigos, de chefões que você tem que fazer aparecer, de não ter um fast travel, o jogo teria aí suas 10 horinhas tranquilo. Então Mafia 3, ele passa das 20 e poucas horas aí muito de graça, tá ligado? Eu já tentei de novo jogar ele no PC e não consegui, ele me tira muito a atenção, muito rápido, mas eu ainda quero tentar uma última vez, colocando mod de fast travel que eu já vi que já tem, né, no PC, mod de viagem rápida, que pelo menos você não fica igual um tonto dirigindo de um lado pro outro do mapa à toa no game. Mas é isso, Mafia 3 devia ser menor, com toda certeza, é só enrolation que faz ele ficar grande. Comenta se você concorda ou discorda, ontem eu postei um vídeo falando de jogos que deviam ser maiores, vai lá assistir, clica aí na tela, e já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e aqui foi seu amigo de sempre, precisando do game. Falou! E aí